Música Olá, a Agenda Cultural da TV Alerj está de volta. A artista visual e ativista feminista Pamela Castro está em Paraty para a abertura de sua nova exposição, Retratos e Relatos Subvertendo Dor. A exposição faz parte de uma campanha de combate à violência contra a mulher e traz obras baseadas em relatos reais de mulheres de diferentes partes do país. A mostra fica em cartaz do dia 22 de junho ao dia 3 de setembro na unidade Sesc Paraty e está aberta ao público de terça a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite e aos sábados, domingos e feriados, de 2 da tarde às 7 da noite. O escritor Alexandre Morcillo lança o livro de contos O Paciente Número 28, no Estação Net Cinema. Sombra da lua cheia... O evento também vai contar com apresentação musical e leitura de trechos do livro. O lançamento vai ser no dia 29 de junho, quinta-feira, às 7 horas da noite. Meu nome é Alexandre Morcillo, gostaria de convidar vocês para a noite de autógrafo do meu livro O Paciente Número 28. Em homenagem ao mês do orgulho LGBTQIAP+, a comédia Risos, Amor e Guaraná apresenta uma edição especial com duas novas histórias. O ator, autor e diretor Raul de Orofino vai adicionar ao seu espetáculo Risos, Amor e Guaraná, mais duas novas histórias que abordam as diferentes formas de amor dentro das famílias. A edição comemorativa acontece nos dias 23 e 24 de junho, sexta e sábado, às 9 horas da noite. O CCBB apresenta a mostra de cinema do diretor de maior sucesso da Era de Ouro de Hollywood. A mostra Frank Capra apresenta no CCBB a maior e mais completa retrospectiva da obra do diretor de cinema, incluindo cópias restauradas de filmes nunca exibidos por aqui. Serão apresentados 20 filmes de ficção e 7 documentários que fazem do evento uma oportunidade única para o público assistir a obra de um dos maiores gênios do cinema. E a Agenda Cultural fica por aqui. TV Alerje, o Canal do Povo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto